E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês e estou de volta aqui ao Spore. Eu já estava com muita saudade de jogar Spore e eu estava jogando aqui pra dar uma relembrada que fazia muito tempo e aconteceu uma grande treta aqui, tá vendo essa parte vermelha aqui? É um planeta aí, aliás é um império todo, né? Todos esses planetinhas fazem parte do mesmo império e a gente, eu fui ajudar um outro planeta, né? Um outro império e acabei ficando com treta com esse povo aqui, tá? E agora o que a gente vai fazer? É detonar eles, porque eles não querem conversa, não querem pedir desculpa nem nada. Então nós vamos detonar esse império aqui, tá? Então bora lá pro vídeo. Ok, então vamos analisar friamente aqui o caso. Esse império aqui, ó, tá de mal de mim, hein? Olha isso, tá aumentando a... a rixa tá feia, pô? Vamos lá, nós vamos meter por porrada. E eu não posso atirar aqui. Deixa eu ver... Não dá porrada. Porrada. Cadê? Tem mais algum? Não posso atirar no espaço, só dentro do planeta, né? Então nós temos que detonar esse povo. Vamos aqui nesse lugar aqui. Deixa eu ver... O povo me segue aqui, eu tenho que detonar essas pinóias aqui. Vai. Ok. E o pior que tudo é que eles estão com uma... Uma nave igual a minha. Que horror. Detonei. Tá, mas eu quero ir no planeta. No planeta deles. Do império... Como é que é o nome desse pé? É Algernon. Império Algernon. Vamos ver se a gente encontra aqui. Aqui é meu amigo. Nossa, todo mundo mal aqui, hein? Caraca, mano, quanta gente. Meu Deus. Tinha um... Um nesse cara aqui. Para de encher, cara. Não treta comigo. Não treta, mas... Não é legal. Porrada, viu? Não falei pra você. Não treta comigo. Hum. Eu quero ver se eu detono esses planetas aí. O que eu faço? Vamos nesse... Nesse império aqui. Nesse planetinho. Para! Para de me atirar! Ai, não. Ok. Tem algo pra pegar aqui, pelo jeito. Onde está? Cadê? Aqui. Aqui. Ah, é dinheiro. Tem que pegar, né? Dinheiro é sempre bom. Caramba, como é que eu faço pra detonar esses planetas todos aqui? Tem um planetinho aqui. Mas não tem ninguém. É T0. Ah, tem globo pra pegar. Ai, caceta. Vamos lá. Deixa eu ir mais perto. Coisa pra pegar. O que foi? Rios de... Rios de... Rios de... Ingrinagens. Eita. Rios de Ingrinagens. Eu tô aqui com o emblema pra terminar. Viajante 4. Falta um império novo pra... Pra eu visitar. É... Deixa eu ver. Esse é meu amigo. O que foi? O que foi? Caraca, aonde que é o império em si? Esse aqui é meu amigo. Império Algenon. Acho que é aqui. Nós vamos ter que derrotar essa galera toda. Vamos ferrar com eles. Geral. O que eu posso fazer com esse povo aqui? Essa ala só pode ser inspirada contra veículos penados. Deixa eu ver aqui. Os portugues de paniflagem, bomba. Porrada! Vamos conquistar esse planeta! Bomba! Tem coisa pra pegar, mas eu não tô muito afim de pegar não. Deixa eu só me reparar aqui rapidinho. Não, peraí. Nossa. É... Mega estudo de reposição. Beleza. Ah, coisa chata. Tem mais coisa aqui? Tem. Tem um treco pra pegar. Por isso que tá enchendo o saco. Olha isso. Pega logo. Mais uma coisa. Mais uma coisa. Mais alguma coisa pra pegar que tá aqui nessa direção. Eu não sei pra onde é. Ai. Peguei. Peguei. Encontrou o mata-moscas ancestral. Beleza. Vamos ver aqui o que aconteceu com o planeta. Olha. A mancha diminuiu aqui. Agora a gente vai aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esse povo tá de mal mesmo, hein? Vamos pegar a bomba. Onde tá a casinha deles? Nós vamos bombardear. Bomba! Ok. Vem cá. Acabou? Agora vamos jogar bomba aqui. Meu Deus. Simo que nós vamos destruir. Esse carinha aqui. Olha a mancha. A mancha ficou menor. Vamos aqui. Nós vamos destruir mais esse. Porque não tem jeito. Ficaram de mal pra mim. Sinto muito. Beleza. Tá caindo dinheiro adoidado. Agora vamos procurar onde que tá... A residência dos cidadãos. Vem aqui, né? Aqui. Bomba. Mais um. Aqui. Bomba. Bomba. Uh. Muito bem. Grande. Beleza. Vamos ver agora como ficou. A mancha tá aqui ainda, né? Mas a gente tem que continuar. Vamos nesse aqui, ó. O Império Algernon. O ruim é que eles estão usando uma nave igualzinha a minha. Aqui. Vamos detonar vocês. Bomba. Ai, 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 ai. Ih, encerrou. Ai, meu Deus. A gente tá tudo com raiva agora. Tá tudo com raiva. Vai se ferrar. Tem mais? Tem mais? Tem outra cidadezinha aqui, hein? Porrada. Bomba. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Algo... Ai, 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 É barulhinho chato da penga, deixa eu ver aqui, o que eu tenho aqui, tem alguém me chamando? Bomba, bomba, bomba. Ih, lá vem os mísseis. Menuzou, menosou. Porrada, ai, 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 ai. 6x6, bomba, uhuuu, bola, porrada, morreu. Vamos ficar aqui, as turrets, colocar as turrets. Doadeira branca ali, ó. Falta só mais um minho aqui, ó. Essa aqui. Vamos capturar. Suas forças venceram, nós oferecemos uma rendição honrada. Sim. Que haja paz ou não? Acho que eu tenho mais a ganhar com a sua destruição. Vamos destruir. Acabamos com o Império Algernon. Adeus. Vamos pegar a grana aqui. Esse barulho tá irritando. Tá ganhando uma graninha. Acabamos com tudo, galera. Tudo. E esse foi o vídeo de hoje, galera. Conseguimos acabar com o Império aqui. Que estava nos atrapalhando. Ainda tem umas manchas vermelhas feias aqui, hein. O que é isso aqui? E que um milhão de flores desabrochem, explicando a metáfora. As flores são bombas. Explodindo suas... Quê? Sobre suas cidades. Estamos em guerra. Ah, é? Não diga. Vou ter que detonar você mesmo? Ah, mas isso vai ficar pro próximo episódio, galera. Se você curtiu esse vídeo, não se esquece, deixa aquele like maroto, faça comentários e compartilha o vídeo nas redes sociais. Ok? Um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.